E aí galera do canal! Beleza? Estou aqui com mais um vídeo e é a parte 2. Então eu tentei gravar esse vídeo faz mais ou menos umas 3 horas que eu tentei gravar, umas 4 horas porque aquele lá não deu certo, eu gravei outro vídeo mas o meu celular estava acabando a bateria. Agora ele está com 57. Então vamos para a parte 2. Já vou entrar aqui. Vamos lá. Se inscreve no canal que a gente está chegando a 300 inscritos. Eu vou falar isso em todo vídeo. Se inscreve no canal que a gente está chegando a 300 inscritos. E no último vídeo eu virei um Carnotauro. Foi muito legal o último vídeo. Depois que desse vídeo você assiste o último vídeo de Dino Zolano que foi hoje. Eu virei um Carnotauro. E eu não consegui matar 6 Carnotauro. Eu vou tentar matar 6 Carnotauro agora. Primeiro eu tenho que achar um Carno. Aqui é a pinha, né galera? A pinha é... Isso aqui, ó. Isso é a pinha. A pinha. Tem um escaravelho ali, né galera? Estou vendo que tem um escaravelho ali. Cara, eu apaguei de novo porque dá falha. O... O jogo dá falha. Então daqui de cima eu posso ver tudo, ó. Eu posso ver aquele escaravelho e aquele outro escaravelho. E um Raptor, né? Que... Ah não. Ah não, cara. Olha aí. Pula aí. Deu um pulo, sabe? Pera. Ai, ele é... Ele é só isso? Não, eu vou te matar. Eu vou te matar. Vem. Vem cá. Pode vir aqui. Eu vou te matar. Eu consigo matar aquele Raptor de boa. Só tem duas estrelas, só. Tira! Eu não quero ficar com essa carcaça. Sai aí. Pronto, bom mesmo. Eu vou... Eu poderia pegar aquele Raptor, né? Não. Eu preciso de comer, cara. Preciso de comer. E preciso de matar um Carnotaurer, né, galera? Eu vou tentar matar o Carnotaurer. Gente, eu vou matar o Raptor. Olha aqui, gente. Eu vou matar ele. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Não pode não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu não acredito. Eu não acredito. Matei. Matei, galera, o Raptor. Eu consegui matar o Raptor. Isso. Porque o Raptor, esse aqui, o Raptor, ele é bem fraquinho, hein? Eu consegui matar o Raptor. Ele é bem fraco, esse. Eu não precisei de ajuda de ninguém também, né? Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Gente, gente. Eu matei mais um Raptor. Eu matei esse daqui, ó. Eu matei esse daqui. Eu e o Preto matamos. Nós estamos fortes, né? Mas vai ficar fortes de pouquinho em pouquinho. Gente, olha o tamanho daquele T-Rex. Olha o tamanho daquele T-Rex, galera. Olha essa carcaça aqui, galera. Olha só. Galera, passou um Raptor aqui, né? Lá na frente da cara. Quando eu... Aí, ele deixou esse Raptorzinho aqui, né? Então... Eu acho que eu vou comer ele. Eu vim aqui na anomalia, né? Porque deve ter... Alguém... Eu vou aproveitar e comer aqui, né? Não deixa ele ver porque é ele que me roubou. Ele... Não, não, não. Sem vergonha. Ele... Ele roubou minha comida, ele. Ele me espera aí. Me espera. Me espera. Gente, fiquei pra trás. Caraca. É um Carnotauro. Eu acho que é, né? Se for... Seja um Carnotauro. Seja um Carnotauro. Seja um Carnotauro. Por favor, seja... O que que é aquilo? O que que é aquilo? Ai, meu Deus. Aí, saí da anomalia. Eles tão me chamando pra cá pra nada. Gente, ele fica atacando os outros Gilos. Bom, ali tem um Boss. Eu acho que eu vou matar ele, né, galera? A gente precisa de matar seis Carnotauro. Já tem um ali, ó. Se ele chamar a anomalia, eu entro. Se ele chamar, eu entro. Acho que não vai dar muito... Não vai... Chama a anomalia, por favor. Chama a anomalia, cara. Aí, pronto. Cheguei. Ah, não. Cês tão me chamando aqui pra nada. Pra uma barata cês tão me chamando. É absurdo isso mesmo. Bom que eu já tava... Eles tão me chamando pra matar uma barata, ué. Até eu consigo matar uma barata, gente. Cês tão me chamando. Eles tão carregando a barata viva. Não preciso de me chamar. Aí, quer ver? Que eles vão me chamar por causa de um... De um cisco. Eles vão me chamar. Ah! É um Carnot. Mentira que é um Carnot. É bom, né? Que eu já vou matar ele. Tem mais dois. Eu consigo atacar. Eu consigo atacar. Eu consigo matar o Carnot. Ele tá bem ali, ó. Quando o Carnot vim aqui, eu vou conseguir matar ele. Tem um ali. Tem que passar muito despercebido, né? Ali, ó. Tem... Ele tá vindo por aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Ele não me viu. Eu não sei como ele não me viu. Mata ele. Eu vou tentar matar. Mata. Tá no socorro. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Que ele tá vindo. Ah, ele não consegue subir aqui, ó. Ele não consegue subir aqui. Se ele tentar subir... Ah, não. Tem mais dois. Agora ficou bom, ó. Vou matar. Vou matar ele. Ele não tá me atacando. Isso que é bom. Um monte de gente tá... Eu não consigo atacar ele. Gente, ele não morreu. Ah, ele virou. Ele virou. Isso não é bom, cara. Isso não é bom. Isso não é bom, mano. Não é bom ele matar. Eu preciso chamar ajuda. Eu preciso chamar alguém. Aí, veio outro. Veio outro. Veio outro. Mata ele. Pelo amor de Deus. Eu não consigo matar o cara. Me ajuda! Me ajuda! Socorro! Teleportei. Teleportei. Que bom que eu fiquei longe dele, né? E ele tá... Ele tá com pouca vida. Ai! Que isso? Que isso, meu? Que isso? Ai, meu Deus. Ai, morreu. Nossa, eu vi um bicho ali. O quê? O quê? Ali? Meu Deus! Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu matar aqueles cinco carnotários... Tem seis. Tem seis, carno! Tem seis, carno, minha... Calma. Vou chamar anomalia. Se ele sair, eu chamo anomalia. Já, por favor, vai. Aí, chegou um. Chegou um. Chama anomalia. Eu tenho que ficar parado pra chamar anomalia. Aí, saiu! 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 Um morreu. Um morreu. Vai aí, vai aí. Matamos um. Matamos um. Conseguimos matar um. Matamos um, galera. Matamos um. Vamos matar outro. Vamos matar outro. Vamos matar outro. Matamos. Matamos dois carnos, galera. Matamos dois carnos. Já matamos dois. Matamos dois aqui. É. Eles mataram. Vai, 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 vai. Mas vai matar três, ó. Ó, 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 ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso aí. Matando três carnotauros, galera. Três, três. Vai, mata, mata, mata. Mata de novo. Vai, 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 vai. Matei! Galera, matamos quatro carnotauros. Eu não acredito. A gente conseguiu matar quatro carnos. Gente, esse vídeo aqui. Esse aqui, a gente quase chegou à meta, né, cara? Esse aqui foi da hora. Os caras estão até comendo carnotauros. Tem mais um. Ah, não. É o metrodome. Por que não vem mais um aqui, né? Podia vir mais um. Tem uma barata ali. Cadê um carno? Eu preciso de carno. Eu preciso de mais carnotauro. Ué, o que é aquilo ali? Eu não tinha visto isso aqui. Tem um carnotauro ali, né? Mentira. É um carnotauro aquilo ali? Só sei que eu vou ficar com muito medo, se for. Vou ficar com muito medo. Não é uma boa ideia ir pra lá, né? Que isso? Que isso? Ah, tem um indo pra lá, né? Tem um bicho lá em cima, meu. Tem uns boss aqui, mas tá tudo morto. Não tem um coisa carno vivo. Mas tem um bicho terrorizante ali. Eu não quero enfrentar ele. Não é bom, né? Gente, eu tô sozinho aqui, ó. Me abandonaram aqui. Aqui, tem mais um. Tem mais um. Eu vou matar cinco. Morri. Mas, galera, tá muito top, né? Tá muito top. Matamos quantos? Quantos? Quatro. Quatro carnotauro, gente. Faltam dois. Faltam dois. Oxi. 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 Faltam muito pouco aí. Oxi. Ow. Caramba, eles já mataram. Mano, a guerra de Dilo, velho, tá feio. Gente, tem mais... Mentira que tem mais carne. Olha ali, tem mais carnotauro. Ai, não. Não é bom, galera. Quando vem Raptor, aí não é coisa boa. Mas, eu vi ainda que sobrou... Hum, no mapa? Sobrou alguma coisa. Uai, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Sai, sai alguma coisa dali. Ah, não. Ah, não. Sai, sai. Pronto. Teleportei. Tem alguém indo pra um boss. Que boss que é esse? Ah. Não, não posso cair. É um carne. Se for um carne, eu desço. Se for um carne, eu desço. Oi. Preciso falar aí, né? Brasileiro. Oi. Oi. Bom, galera. Eu acho que... O vídeo tá muito da hora, né? Bom, eu não consigo achar, né? Mais carnos. Então, eu vou pular, porque tem uma coisa muito boa aqui. Ah, não. Socorro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, já veio outro, já. Eu preciso de um carmetal. Parece que esse daqui, ó. Tem... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que é aquilo? Ai, o que é isso? Pera aí, pera aí. Ah, não. Sai daqui, tio. Você não é legal. Você não é, meu amigo. Calma. Tem alguma coisa? Ai, meu Deus. Não é bom, né? Quando... Ai, meu Deus. Eu tenho... Tô tentando ir pra lá. Vamos ver se tem um carne. Não. Os caras velhos. Bom que eu já fico atento, né? Pera. Tem um bicho na minha frente. Ah, cara. Aí tem... Tem um, tem mais outro. Não acredito que tem mais outro bicho. Os bichos que tá tudo aqui, ó. Mas, bom, galera. A gente não vai conseguir matar cinco, cara. Mas... Pelo menos a gente matou quatro, né? Quatro, cara. A gente matou quatro. Pelo menos a gente matou quatro. É... A gente foi... Foi fera, hein? Ah, esse é ataque geral, né? É... Então, se você gostou desse vídeo, né? Tem como o vídeo ficar por aqui, né? Mas não tem como eu sobreviver, né? Aqui, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou em frente. Eu vou... Eu vou pra anomalia. Ah, não. Aí... Aleluia. Aleluia. Aleluia que eu tentei... Eu pulei e eu voltei. Mas, então, galera... É... É... Foi muito legal o vídeo, mas eu vou tentar ir mais pra frente. Se for um raptor, eu mato. Se for um raptor, eu extermino. Não, um raptor... Ah, é um carno! Ah, que boa! Que coisa boa! A gente vai matar cinco carnos. Vai, Leonardo! Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar, vou matar. Matei mais um! Matei mais um! E esse aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem! Tem! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Tem! Eita! Vem, vem, desce, desce! Leonardo! Leonardo! Por favor! Leonardo, a gente vai conseguir matar, Leonardo, 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 não me abandona, não, não, ele morreu, teleporta, teleporta, ah, eles tão aqui em cima dessa montanha, tô odiando essa montanha, mas galera, a gente matou 5 carnos, esse vídeo aqui eu acho que tá muito bom, até a gente não vai, a gente vai conseguir cumprir esse desafio, olha o que eu encontro pra finalizar, olha o que eu encontro para eu completar o desafio, então hoje, nesse vídeo, eu mato 6 carnotauros, sim, porque eu matei 5, e eu não desisto, Por favor, vem a anomalia, vem a anomalia, vem, socorro, não, 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 por que, não, não, sai daqui, sai, 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 me ajuda, me ajuda, Cara, me ajuda, tem dois, ai meu Deus, eu vou passar direto, eu vou passar direto, meu, eu vou passar direto, tem um monte de boss vindo, eu vou passar direto, cara, vou ter que passar direto, chama alguém, por favor, por favor, saia daqui, Eu não quero morrer, por favor, por favor, por favor, não vem aqui, eles não conseguem vir aqui, eles não vão conseguir vir aqui, gente, por favor, eu vou, vou, gente, tem um carno aqui, tem outro carno aqui, mata, 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 olha aqui, mata, vai matar, mata ele, a gente vai conseguir, esse desafio, Que isso, eu morri, né, eu vou voltar, né, porque eles estão, na anomalia, então, eu vou me teleportar para a anomalia, né, galera, é lógico, que, é, tem um carno aqui, e os caras, isso não é bom, né, galera, isso não é bom, Olha ali, eles estão ali, ó, parece que tá muito rápido, gente, eles estão, eles estão, eles não mataram o carno ainda, gente, por favor, não me abandone, não me deixem aqui, sai daqui, seu besorro, escaravelho, com chifre, ele, ele nunca vai me deixar, me deixa, cara, esse besorro com chá, Pode virar, gente, vai te matar, a gente vai matar ele, a gente, a gente vai matar ele, gente, a gente vai matar ele, gente, é só bebê, Gente, eu vou aproveitar que tem mais carne ali. Tem mais carne ali, né? Tem mais carne ali. Não tem carne ali? Por quê? Se ele tiver mais pouca vida... Ai, meu Deus. Ele tem pouca vida? Não, cara. Gente, quando tiver vida pouca, eu uso. Eita, galera. Esse daqui tá com pouca vida, hein? Tá com pouca vida. Você tá com pouca vida? Você tá com pouca vida? Tem todo mundo te atacando aqui, né? Vamos provar que a gente vai conseguir esse desafio. Você quer me matar? Me matar você. Até que eu consiga te derrotar. Vai, morre. Vai, vai. Um ataque. Um ataque. Dá um ataque. Dá um ataque. O vídeo acaba. O vídeo acaba. Vai. Dá um ataque. Um ataque. Um ataque. Um ataque. Galera, a gente conseguiu. Se você gostou desse vídeo, que a gente conseguiu matar seis Carnotauros, cumprimos a meta. Se você gostou, por favor. Esse vídeo foi top. Se inscreve no canal. O vídeo foi longo. Se inscreve. A gente tá chegando a 300 inscritos. Fui. Tchau. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.